Pelotan, pelotan, pelotan da morte que veio pra quebrar Para, 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 cana pra sajuda Pra sajuda O que é isso? O gigante da bachada O que é isso? Parque dos Ferreira O Vasco do Mal O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco do Mal Quando a gente vai Pula ou pula Pula geral O Vasco, o Vasco do Mal O Vasco, o Vasco do Mal Quando a gente vai Pula ou pula geral O Vasco, o Vasco, o Vasco do Mal Esquadrão 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 Baixada bandeirou TJB Aqui na terra não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Música A voz tá barruda Música 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 Espacia, 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 esp Pra respeitar Gosta, bosta, bosta barro Tempo em amor, mas já falou O boy de que te espanca Te coloca no portão Rua, o Antônio Alves Gosta barro e chapadão Rua, 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 rua Rua, o Antônio Alves Gosta barro e chapadão Parece um terremoto Que treme até o chão Morro da Palmeira Belfo, roxo, carecão Que treme até o chão Que treme até o chão Que treme até o chão Tempo em da bachada Nós somos os filé Paque São Vicente Duzentos reais no pé Tempo em da bachada Nós somos os filé Paque São Vicente Duzentos reais no pé Tempo em da bachada Que são Vicente Duzentos reais no pé Tempo em da bachada Que tempo em da bachada Tempo em da bachada Que são Vicente Duzentos reais no pé 9 de 9 de 9, 9 de 17 O terror chegou, morro, morro do adeus Asfalto, bom sucesso Morro do adeus, asfalto, bom sucesso 9 de 9 de 17, o terror chegou 9 de 17, o terror chegou Miga de lua, quem mandou chamar? Eu moro na bachada do jardim da caderná Miga de lua, quem mandou chamar? Eu moro na bachada do jardim da caderná Aí cumpade, vamos invadir os alemães, vamos mostrar pra eles que não são bagunça Miga de lua, quem mandou chamar? Vamos lá Punho cruzado Vai de banco, dois bolados 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 Paraná e, paraná e, paraná e, paraná e, paraná e É preço pula já O terror, 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 o É o que 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 é? Quem manda no baile? Rebelde do Gramacho Somos só Somos só Somos só Somos só Os carras mortais Batemos de mão e pé E faz o felhão Dourado morro da fé União de São Gonçalo Fonte do Justão Sou nosso quebra quebrou Somos só Somos só Somos só Somos só Somos só Somos carras mortais Batemos de mão e pé E faz o felhão Dourado morro da fé União de São Gonçalo E uma garrafa de rum Não brinca perquisa Saiu confusão Não brinca perquisa Saiu confusão E não sobrou nenhum E não sobrou nenhum Prente pirata E uma garrafa de rum Não brinca perquisa Saiu confusão E não sobrou nenhum Virau, virau, virau Sobrou nenhum Foi, 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 foi Foi nesse país Aqui nesse lugar Que o barulho da simpatia Acabou com o lado A Foi uma correria Um tremendo desesperado Na montagem dos piratas O lado A correu inteiro Foi uma correria Foi, 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 foi Foi uma correria Foi, 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 foi Uma correria Um tremendo desesperado Na montagem dos piratas Na montagem dos piratas Na montagem dos piratas O lado A correu inteiro Passe a, passe a, passe a, passe a, passe a, passe a, passe a respeitar Passe a, 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 p Não tem pra onde ir Nem pra onde correr Quando o dia que chega? Quando o dia que chega? Vamos quebrar o lado B Boionel 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 Esculacho Boionel Esculacho Boionel Esculacho Boionel Esculacho Boionel 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 A Líblia é só em pé Yo, 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 yo Santa Clara, Lido e Rocinha Santa Clara, Lido e Rocinha Os donos do baile vão se apresentar Vão se apresentar Os donos do baile vão se apresentar A areia branca e o fubá da bachada De diabo incorporado viemos pra reinar Os capetas da Guaira é que destrói o lado do ar De diabo incorporado viemos pra reinar Os capetas da Guaira é que destrói o lado do ar Os capetas da Guaira 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 A porta do inferno a gente derrubou A porta do inferno a gente derrubou Vista alegre, cacuí, o total é destruidor A P de Bangu A P de Bangu O baile é nosso A P de Bangu Macaque é luta livre, o terror do chaparral 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 Os guardiões Os guardiões Os guardiões Os guardiões lá do farrula Quero ver bater de fresta Quero ver bater de fresta Música 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 Puxador 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 Puxadores de carro Assaltantes de banco Vila Rosali Artigo 5 5 Puxador Música Música A PED DO CRU Errorista da bachada Tem que respeitar Porte oi que assista Da cuscula churrua Porte oi Porte oi Porte oi Porte oi E a cisterna Uva, uva E vai Tem que respeitar Tem que respeitar Chegaram os predadores Nosso lembra é ABC bolado Escula chula do ar Chegaram os predadores Nosso lembra é quebrado ABC bolado Escula chula do ar O seu medo é minha arma Pra te detonar O seu medo é minha arma Pra te detonar Está, está a se rajar O terror do lado ar Está, está a se rajar O terror do lado ar O seu medo é minha arma O que é quebrado é minha arma O que é a Sansão de Por tightro Caçador de lá do ar Tô do parque Fluminense Caçador de lá do ar Quem manda? Fluminense Caçador de lá do ar Quem manda? Por vamo invadir Até, 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 até o diabo com a gente se ajuntou Capetar, 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 capetar Da novo Holanda, disposição do meu Vocês que são os bravos, quero bem encarar Hoje o 22, o O.B. é o Fabiá Vocês que são os bravos, quero bem encarar Hoje o 22, o O.B. é o Fabiá Hoje o 22, o O.B. é o Fabiá Conjunto 22, o O.B. é o Fabiá Parque Paulista, com a gente ninguém pode Primeira geração, lá do Atom Massacode Parque Paulista, com a gente ninguém pode Primeira geração, lá do Atom Massacode Parque Paulista, com a gente ninguém pode Primeira geração, lá do Atom Massacode Com a gente, com a gente, com a gente, com a gente Com a gente, com a gente, com a gente ninguém pode Com a gente, com a gente, ninguém pode Vamo invadir 100% Nike é os galãs de Tomazin 100% Nike é os galãs de Tomazin O bonde destruído Suécia é esperança, o bonde destruído O bonde destruído O bonde destruído Suécia é esperança, o bonde destruído Suécia é esperança, o bonde destruído Casinha, casinha, casinha da paixada A baríba de aliquei porra Música Toma lá do ar 5, 5, 18 5, 5, 18 5, 5, 18 Andra de beira linha Você diz que eu bravo, quero ver os caras Você tá cruz da serra, manda pro Solzaria Você diz que eu bravo, quero ver os caras Você tá cruz da serra, manda pro Solzaria Tem mais algum branco aí? 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 Tem mais alguma branco aí? Tem fama, tem conceito Pega! Tem fama, tem conceito Pega o domingo aí? Tem fama, tem conceito Tem moral do país inteiro É de bosta, seretê Terror do Rio de Janeiro Tem fama, tem conceito Tem moral do país inteiro É de bosta, seretê Terror do Rio de Janeiro Filoper, filoper Filoperária Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Alô, bom de guerreiro O round vai começar Camorim, buraco Quente é quem bate até matar Alô, bom de guerreiro O round vai começar Camorim, buraco Quente é quem bate até matar É pra quebrou É pra quebrou Na verdade somos dois Beija-me, faz conceito Santa Rosa é que destrói Quem é pra quebrou Na verdade somos dois Beija-me, faz conceito Santa Rosa é que destrói Chegamos no baile, só não vale correr Chamarim, jardim, metrópico Que destrói o lado B Chegamos no baile, só não vale correr Chamarim, jardim, metrópico Que destrói o lado B O jardim, jardim, jardim O jardim do Espírito O.ho.you do Paraíso O.ho.you do Paraíso Quando tu vê a morte, tu vai pedir perdão Santa Maria, o terror do gigantão Quando tu vê a morte, tu vai pedir perdão Santa Maria, o terror do gigantão Ponte do mal, é de vigário geral, quem manda? Esse bode é nervoso, vocês tem que respeitar O bode de cabo frio, o terror do lado ar Esse bode é nervoso, vocês tem que respeitar O bode de cabo frio, o terror do lado ar O caju do mal, o terror do chaparral O caju, caju do mal, o terror do chaparral O caju do mal, o terror do chaparral O caju, caju do mal, o terror do chaparral Dois, zero, nove, tem que respeitar O caju, o terror do lado ar A Célia falou, não dá pra encarar O terror, o terror do rio, igreja e a barra mansar Filhinha que puxa o boi, tá mandando só por ré Vem cá é o dedé, buru, te manda pro cemitério O Luizinho, jura o gol Quando invad é pra mandar Bebê, vou levar aí pra vir É o bando lá do ar Pássaro negro, morro toro Pássaro negro, morro toro Ponte guerreiro, domina Domina, domina, domina De nós, que assunto tá vendo? Opa-ni, opa-ni, opa-ni Opa-ni, opa-ni Ataque, conta é seu geral Opa-ni, opa-ni Opa-ni, opa-ni Opa-ni, opa-ni Ataque, conta é seu geral Quanto é, conta é seu, conta é seu, conta é seu geral Já de, já de jamais Onde do mal, que o mal Vou, 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 vou Eu vou, 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 o brindado O terceiro pelotão Bomboio brindado O terceiro pelotão Marmar-se-ai o Muíza Lote 15 de botão Marmar-se-ai o Muíza Lote 15 de botão Lote 15 de botão A cooperativa o famoso carro volta Gostamos de pular Trazemos um guidado A cooperativa o convoy é zudiado Gostamos de pular Trazemos um guidado A cooperativa o convoy é zudiado Lembramos lá do B Só pra tirar onda A cooperativa o famoso carro volta Gostamos de pular Trazemos um guidado A cooperativa o convoy é zudiado O queimando O queimando O queimando O queimando O queimando O queimando O complexo do alemão A baixada Fulimense A baixada A baixada Fulimense O queimando O queimando O queimando É gente O queimando O queimando Por quem, por quem manda é gente O complexo do alemão Na Ba Baixada Fluminense Na Baixada, Baixada, Baixada Fluminense União de São Gonçalo União de São Gonçalo União de São Gonçalo Vem lá, vem lá, vem lá União de São Gonçalo Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá Bagulho aqui, a telecast é vera Tonjos, 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 Ton Tonjo 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 Ton Música Perimbal, bur bur burururado NE, do a No som do berimbal Baixa do gramatio Arrancar nação do mal Baixa do gramatio BoBond no mal Campos Elísio Campos Elísio Campos, Elívio, no sul, som do berimbau Baixa, baixa do gramatio Baixa, 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 baixa do gramatio Arranca nação do mal E o lado, e o lado, e o liu Baixa, 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 baixa do gramatio Arranca nação do mal E o TTI é a solução Antares, mata, deve o sangue, joga fora o coração Pois o hospital é aquele do TTI é a solução Antares, mata, deve o sangue, joga fora o coração E joga fora o coração Uh, 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 soca o forte, o bode dos peguilas Uh, uh, soca o forte, o bode dos peguilas Uh, 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 soca o forte Uh, uh, soca o forte, o bode dos peguilas O bode dos peguilas Já tem seu grito de quebra Quando o roda é Guitagora Os moleque já tropeia Guitagora, 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 Guitagora Pus, 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 os moleque já tropeia Barro com cal, essa dupla é do mal Barro com cal, essa dupla é do mal Tutucamos o formigueiro e fizemos passar mal Tutucamos o formigueiro e fizemos passar mal As cuquias cadeirudas faz comer barro com cal Barro com cal, essa dupla é do mal Barro com cal, essa dupla é do mal Tutucamos o formigueiro e fizemos passar mal As cuquias cadeirudas faz comer barro com cal VIEMOS DO INFERNO FAMOSO PARADOR VIEMOS DO INFERNO FAMOSO PARADOR GENERAL LUCAS TERROR PEDERA 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 PASC COLO MAIS COVID DAUDADO TREMEM PEDERA 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 PASC COLO PEDERA PASC E SCONO 타 SACRANDO LADO VEM São 10 anos de sucesso But sakrando lado bem PEDERA PASC COLO MAIS COVID landas DAUDANTE São 10 anos de sucesso But sakrando lado bem PEDERA PASC COLO Paredão da antiga, só tem negue nervoso Paredão da antiga, só tem negue nervoso Tô dez anos de sucesso, assatando lá do bem Tô dez anos de sucesso, assatando lá do bem Tendeira, parte, bolo, tendeira, parte, bolo, tendeira, parte, bolo Mas, mas o louca não tem medo Paredes de aço, ninguém vai derrubar Vai quem quer frango dourado, Santa Cruz da Serra Paredes de aço, ninguém vai derrubar Vai quem quer frango dourado, Santa Cruz da Serra Paredes, 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 paredes de aço Ninguém vai derrubar Vai quem quer frango dourado, Santa Cruz da Serra Vai quem quer frango dourado, Santa Cruz da Serra Pode dá pra Samauá Quando tu pega é pra matar Pode, pode, pode dar, pode dar pra Samauá Quando pega, quando pega, quando pega é pra matar Pode, pode, pode dar, pode dar pra Samauá Tamané, 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 tamané documento Que de frente, tamané documento, quem vai bater de frente? Bond da rua, W, guerreiro do inocente Guerreiro, guerreiro, guerreiro do inocente Bond da rua, W, guerreiro do inocente Tira do salão, eu vou cair a rondom 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 RDC, se ajuntou com a CDC RDC, se ajuntou com a CDC Somos da zona sul, união, paz e amor Somos da zona sul, união, paz e amor Mas o morro do morro do morro do canta-gava Morro do canta-gava Morro do canta-gava Somos da zona sul, união, paz e amor Mas o morro do canta-gava Morro do canta-gava Dom José, Dom José, Dom José, manguerilite Vai massacrar, vai massacrar Vai massacrar Vai massacrar Dom José, manguerilite Dom José, manguerilite Manguerilite Vai massacrar 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 Vai massacrar